A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 36 a 43 Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifadores são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no fim dos tempos O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão do seu reino Todos os que fazem outros pecar E os que praticam o mal E depois os lançará Na fornalha de fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai Quem tem ouvidos Ouça Estamos num tempo Que é um caminho para a eternidade Existe o lado de cá Antes da volta do filho do homem Existe o lado de lá Não podemos viver Não podemos viver olhando apenas para o chão Como se fôssemos feitos apenas para essa terra O nosso destino é a eternidade Este é o primeiro ensinamento Se for apenas para essa terra Que nós depositamos a nossa confiança em Deus Somos os mais dignos de dó Mas nós confiamos Temos a certeza da vida eterna Caminhamos para lá Caminhamos para essa eternidade Durante essa caminhada Sabemos que A boa semente é plantada Mais do que a maldade O bem tem força A força do bem é maior do que a força do mal Acreditamos na boa semente É uma forma bonita de viver Essa explicação da parábola do joio e do trigo A boa semente Ela é plantada Pelo filho do homem Jesus que planta esta boa semente Mas existe a presença do mal Pode acontecer que nós fiquemos afoitos E Jesus nos alerta Preocupados Porque queremos cortar logo o mal Achamos até que Nós é que sabemos distinguir Onde é que está o bem e o mal Queremos destruir as coisas Queremos acabar com elas Queremos transformar tudo Segundo a nossa cabeça No entanto Somos alertados pela graça de Deus Que até o final de nossa vida Começando de dentro do nosso coração Existe também a presença do mal Não é que vamos nos acomodar e dizer Deixa o mal existir em mim Temos até um sacramento Chamado sacramento da penitência Que nos purifica dos pecados Pela graça de Deus Mas sabemos da nossa tendência para o mal E sabemos dessa tendência do mal Presente no meio do mundo Vigilância Paciência Realismo Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance Mas ter a calma Sabendo que a presença do mal Existe no nosso mundo Que Deus nos alcance essa graça E assim possamos viver hoje Esta que é Palavra de vida eterna E assim possamos viver hoje Obrigado.